Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-me do Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia no dia hoje, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seu vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Levanta-se, Deus, pela intercessão da sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo. Seja despeço nossos inimigos e fuja da sua face todos que nos odeiam. E diante da palavra de Deus, queria partilhar e rezar por você, nesse momento, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 68. Bendito seja o seu Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo, e nos suscitou um poderoso Salvador. Da casa de Davi, seu servo, como havia anunciado desde os primeiros tempos, mediante aos seus santos profetas, para livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam. Assim, acesse a sua misericórdia com nossos pais e recorda a sua santa aliança, segundo o juramento que fez nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertando de mãos inimiga, possamos servi-lo em santidade e em justiça, em sua presença, todo dia das nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor se levante sobre cada um de nós, que o Senhor levante sobre a sua família, a juventude. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque visitou e resgatou o seu povo. Senhor Jesus Cristo, nesse momento, pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, pela presença de São Miguel Arcanjo, São Rafael e da Milícia Celeste, visita o coração de todas as suas milhas. Visita o meu coração, o seu coração, e vem, Senhor, com o teu poder. Vem, Senhor, com a tua graça, resgatar o teu povo. Resgata, Senhor Jesus, a sua família, Senhor, seja resgatada pelo poder e pela intercessão da sempre Virgem Maria. Resgata, Senhor, essa juventude. Resgata, Senhor Jesus, o nosso país. Derrama a tua graça e o teu poder, Senhor. Assim como tu visitou e resgatou o teu povo, visita também e resgata cada um de nós. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que tu visite, Senhor, a sua família. Que tu visite o coração, Senhor, do jovem, da sua família, de todas as pessoas, Senhor. Eu coloco diante do teu senhorio. Eu coloco diante do vosso poder e diante da vossa infinita misericórdia. Pela intercessão da Virgem Maria, que esmague a cabeça da serpente, que destrua a força do mal, que tenta destruir a sua família, que tenta destruir os casais, que tenta destruir a juventude. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, que o Senhor conceda a sua graça e a sua bênção. Assim que, Senhor Jesus Cristo, que suscite sobre nós um poderoso Salvador, Jesus Cristo, esse Deus que tudo pode, o Senhor que ordena, o Senhor que ordene nesse momento, na casa dos doentes, e você que se encontra enfermo, você que se encontra abatido, você que se encontra nesse momento, que acha que não tem mais sentido a vida, saiba que Deus te ama. Sabe que Deus se colocou no alto da cruz para te salvar, para nos salvar, para nos resgatar de todas as prisões, de todas as correntes que a aprisionam. Por isso eu peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Mãe, em terceira, nesse momento, pela sua família, por você, que caia por terras correntes que a aprisionam, que sejam destruídas todas as amarras do mal, que toda a força do inimigo seja caída, porque ele não tem força nenhuma, ele é um derrotado. E essa derrota foi diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor derrotou ele. Então, caia por terra e seja acorrentado todo o mal que tenta atrapalhar a sua vida, a sua família, a sua casa. Assim como Nossa Senhora visitou a casa de Isabel, visite a sua família, visite o seu coração, cura o seu coração de toda a angústia, de todas as mágoas, de todo o ressentimento, de toda a ansiosidade que o Senhor venha curar, de toda a depressão. Eu peço, Pai, visite os teus filhos, Senhor Deus. Entra no coração e eu te peço, meu irmão, que tu abra o teu coração. Permita a entrada, que Nossa Senhora entre na sua vida, no seu coração, que Jesus possa penetrar na tua intimidade, que o Senhor possa mudar a sua história, na sua vida. eu te peço, eu te peço, Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai Amoroso, para que você seja o louvor da glória de Deus, que a sua família seja uma família agraciada por Deus. Por isso, nesse momento, eu lhe peço, meu irmão, minha irmã, comece a clamar, comece a fazer um grande clamor a Deus pela vida da sua família, pelo seu matrimônio, pelo seu filho. Você, jovem, peça ao Senhor, volte o teu coração para Deus, volte a sua vida para Jesus Cristo, porque só em Deus nós encontramos a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Só no coração de Jesus Cristo nós seramos vitoriosos, porque o Senhor, Ele é o Deus que nos dá a vitória. E aí, diz Senhor, que nesse momento, o Senhor, assim como diz Senhor Jesus no Beneditino, assim como diz nessa leitura, o Senhor visitou e resgatou o seu povo, e nós somos o teu povo, Senhor. Nós somos, Senhor Jesus, teu filho, Pai, pela graça do santo batismo, nós pertencemos a ti, Senhor. E nessa pertence a ti, Senhor, eu te peço que tu quebre toda ação do mal, destrua, em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue, pela intercessão da sempre-vígio de Maria. Eu peço, Senhor Deus, que tu destrua toda ação que tenta contra a família, contra o jovem, contra a nossa nação, contra o nosso povo, contra o povo de modo em geral, Senhor Jesus Cristo, a qual tu derramaste o teu sangue na cruz. Esse sangue agora seja sinal de cura e libertação na sua vida, que Deus liberte você de toda opressão, que o Senhor liberte de você de todo mal, que caia por terra toda a maldade, toda a violência, que caia por terra toda a dureza do coração da humanidade, que o Senhor cure o seu coração de todas as feridas, de toda a mágoa, de todo o ressentimento, de toda a indiferença. Vem, Senhor, com o teu poder quebrar. Vem, Senhor, com o teu poder curar esse meu irmão e essa minha irmã agora, nesse momento, Jesus. Assim, Pai de eterna bondade, você que visitou, suscitou um poderoso salvador da casa de Davi, seu servo, Jesus Cristo, o único Senhor e salvador da nossa vida. E eu te peço a ti, ó Mãe querida, Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, eu te peço a ti, ó Mãe querida, que você peça diante do seu Filho, Jesus Cristo, que visite o coração de tantos filhos, aqueles que se encontram no leito dos hospitais, que se encontram nas suas casas, que se encontram sem resposta para as soluções dos seus problemas. Jesus é a solução. Jesus é a solução dos teus problemas, da tua dificuldade. Ele é o Deus de amor, é o Deus misericordioso que ama, esse Deus que sabe, que conhece a necessidade do seu povo, assim como aquele cego, cego Bartimeu, que clamou o Filho de Davi tem de misericórdia de mim, peça ao Senhor, diga, diga como aquele servo que naquele momento ele clamou, gritou bem forte, dizendo, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão e misericórdia de mim. Que o Senhor compadeça da sua vida, que o Senhor toque nas suas chagas, que o Senhor restaure o seu coração ferido por tantas situações da vida. Qual é a decepção do teu coração hoje? Qual é a amargura que se encontra na tua alma? O que tu pediria ao Senhor? Saiba, meu irmão, minha irmã, Deus está contigo, Ele não abandona o seu povo, Ele não abandona os seus filhos. Peça que nesse momento Jesus possa fazer uma obra nova no seu coração e na sua vida. Peça que Jesus visite o teu lar. Peça que Nossa Senhora pegue na sua mão e Jesus pegue na outra mão e conduza no caminho certo, no caminho de Deus, no caminho de amor, de paz, de alegria, de felicidade. Essa felicidade que o mundo não rouba essa felicidade plena no coração de Jesus Cristo, no coração de Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que agora está ouvindo. Obrigado, Senhor, porque você está visualizando que Deus conceda a você a saúde do corpo e da alma. Nesta Ave Maria consagra o seu coração, a sua vida no coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendice o seu voz entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu peço que nesse momento você possa compartilhar esse áudio, esse vídeo, para que outras pessoas possam ter acesso e dê o joinha, dê o link aí, e toque no sininho para você receber os nossos novos vídeos que surgirão brevemente e também se inscreva no canal para que ajude esse canal a crescer cada dia mais. Que Deus te abençoe e te guarde, que a graça de Deus Todo-Poderoso pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Decessora, rogue por cada um de nós. Que Deus conceda a vossa graça e a vossa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Nossa Senhora e Tereza da Ávila rogai por nós. Louvado seja nosso Filho Jesus Cristo para sempre seja louvado. Shalom. Paz e bem para você, meu irmão.